Salve, salve galera! E aí, tudo certo? Seguinte, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês. Bom, antes do vídeo eu tô pedindo pra você deixar seu like aí, beleza? Pra poder dar uma força pro canal, se possível. Deixou? Tamo junto. Então galera, primeiramente, gostaria de pedir desculpa pra todo mundo. Beleza? Porque no vídeo que eu analisei lá as habilidades do Lifeweaver, dizendo se ele é forte ou não, eu analisei meio errado, eu falei muita besteira, eu achei que ele tava de uma forma, mas ele tá de outra, eu achei que ele tava curando muito, belezinha, mas não, certo? Ele não tá curando. Então eu queria pedir desculpa, beleza? Eu errei. Então é o seguinte, o Lifeweaver lançou há poucos dias aí, beleza? E praticamente todo jogo tem um, certo? E, cara, é complicado, porque ele não tá curando, beleza? Ele não tá curando bem. A cura tá fraquíssima comparada com os outros suportes, beleza? Ele é tipo o terceiro ali do Lúcio e do Zen, beleza? Aí chegou o Lifeweaver agora pra completar o trio dinâmico, beleza? Só que, qual é a diferença? O Zen Yata, ele é suporte. Ele não é feito pra curar, ele é feito pra dar suporte pro time. O Lúcio também. O Zen Yata, ele cura muito o Nauti, claro. O Zen, ele tem a Orbe da Discordia, beleza, pra poder ajudar. A Orbe da Discordia é fortíssima, acaba com os tanques. O Zen é ótimo, o Zen é muito bom. Mas eu tô falando na cura, a respeito da cura. Ele não cura tanto assim. O Lúcio é complicado. O Lúcio, vocês sabem que eu tenho um problema com o Lúcio há algum tempo já, que o Lúcio fica pela parede aí, ele já não cura muito e... É complicado, é complicado, mas o Lúcio tem a velocidade. E pode ajudar pro time, beleza? O Zen tem a Orbe, o Lúcio tem a velocidade. São dois suportes pro time, beleza? E o Lifeweaver, ele não tem nada. Principalmente não tem nada. Ele não cura bem. Ele só cura mesmo quando ele Uta, beleza? Aqui, ele bota a árvore lá e ele cura. Ele não tem um bom dano, beleza? Tem um dano super normal ali. E outra coisa, aquela habilidade dele que eu falei naquele vídeo lá, que ele podia trollar e tal, e não tá dando outra, galera. Eu tava jogando de tanque ontem, beleza? Eu tava com o Reinhardt. Eu matei um cara. Eu tava indo pra cima pra poder matar outro. Ele simplesmente me puxou lá pra trás, beleza? E, tipo, eu fui lá pra trás do time. E eu fiquei, tipo, eu fico olhando pra cara dele assim, e ele também ficou olhando pra minha cara. Aí, deu pra ver que ele não continuou jogando. Ele simplesmente parou. Aí, ele mandou uma mensagem pra mim pedindo desculpa, falando que tá aprendendo a jogar com o herói. O objetivo era ajudar. E o que que eu vou falar? Um cara, um cara desses, no caso, ele tá aprendendo. Não é culpa do cara. É o herói mesmo que não tá ajudando. Só que essa habilidade ajuda, assim, às vezes, beleza? Mas tem que saber usar. Se você usa num tanque que tá bem posicionado, é complicado, mas ela serve mais pra salvar os caras, assim. Uma truice que tá voltando toda ferrada lá. Ele salva e tal. E a maioria dos jogadores não sabem jogar direito ainda com ele. Pelo menos no meu elo ali, diamante e tal, mestre ali. Ele não sabe ainda, beleza? Eu não tenho... Já o pessoal do PC, tipo, é bem mais fácil e tal. Mas, tipo, a maioria dos life rules que eu tô caindo, eles não tão conseguindo... Às vezes o cara é bom. Às vezes o cara já conseguiu jogar bem com o herói, já deu uma dominadinha ali nele. Mas o herói não tanca com a cura. Ele não tanca. E se toda hora tá caindo um Life Weaver e um Zenhata comigo, um Life Weaver e um Lúcio, isso simplesmente não tem cura, galera. É uma coisa horrível. Tô de tanque lá e quando olho pra lá, tem uma Annie, um Baptiste. Olha a puta cura os caras de tanque. E simplesmente não tem o que fazer. Eu fico pensando em que tanque que eu posso pegar. É um off-tank ali, mas não tem como. Ele não ajuda. Cara, é complicado. Todo herói que abriza de lança, ela já tem que mexer em seguida, beleza? Mas, pô, cara, se você for lançar um suporte, ele tem que agregar alguma coisa no time, beleza? E as únicas coisinhas ali que o Life Weaver faz é a ult dele e esse negócio de puxar. E olha que você pode puxar errado aí. O dash dele é bem fraquinho. Ele serve mais pra te curar, porque pra fugir, pô, você basicamente só dá um speedzinho pra frente, assim. Beleza? Ele não é muito rápido, certo? E tipo, cara, olha, eu deixei bem claro desde o início que eu não gostei muito do herói, beleza? Só que quando eu não gosto da personalidade do herói, essas coisas, o que pode me agradar são as habilidades dele. E eu achei, sim, ele super divertido pra jogar. Eu já joguei com ele algumas vezes. Eu achei muito da hora jogar com ele. Aquela habilidade, principalmente, a habilidade que eu mais gostei no caso foi aquela de dar planta, planta não, dar flor, que ele bota uma flor lá e você sobe. Assim, é muito divertido de jogar com ele. Só que ele não dá muito suporte pro time. Esse é o problema. Ele não cura bem, ele não dá muito dano. E as habilidades dele sempre ficam inferiores às habilidades dos outros suportes lá. Entende? Ele, infelizmente, não tanca na cura, como eu falei. Beleza? Eu espero que ajeitem isso. Espero que botem ele pra curar pra caramba aí. Beleza? Porque tá complicado jogar assim, tá complicado pra gravar as coisas também. Beleza? Então, basicamente, eu acho que eu falei tudo o que eu queria. Certo, galera? Se você discorda de alguma forma, pode deixar aí nos comentários, beleza? Eu vou ler tudo. Sempre com educação, eu vou ler e eu vou responder. Pode ficar tranquilo. Beleza? Então, foi basicamente isso daí. Tamo junto. Até a próxima aí. Valeu!